A ELCV é uma escola livre de cinema, criada e mantida pela Prefeitura de Santo André, junto a outras escolas livres de arte. No final de 2006, a ELCV implantou a primeira proposta no país a integrar o ensino de cinema à metodologia democrática. Esse vídeo conta um capítulo dessa história, a Semana do Processo Seletivo da Turma 4. Educadores, alunos formandos e coordenadores trabalham na concepção coletiva do processo. O desafio? Criar um processo de seleção de novos alunos coerente com as estratégias democráticas da escola. Bem-vindos, senhoras e senhores! O objetivo? Descobrir alunos potencialmente criativos, empreendedores, capazes de trabalhar e construir em grupo e razoavelmente generosos. E construir uma equipe que ao mesmo tempo acolha alunos tímidos e expansivos, racionais e viscerais, obedientes e anarquistas, aprendendo e crescendo com a sua própria diversidade. O resultado desse processo já está aí. Uma nova turma, diversa, com todas as cores, ideias e idades. A nova cara da ELCV. Aguarde os próximos capítulos dessa história. A nova cara da ELCV. Aguarde os próximos capítulos dessa história. A nova cara da ELCV.